Eu canso antes de tudo isso. Eu tô sofrendo e você fica voando com a minha cara me provocando. Mas ele fez nada. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Eu vou pro chão, Carol. Mas ele fez nada, Carol. Vai sim, tá voando com a minha cara. Não tô, mãe. Tá sim, eu sei que tá. Calma, mãe. Ninguém quer apreciar. Calma, calma. Não precisa de ajuda de ninguém.